A casa que não tem Jesus, ela perde a paz. A casa pode não ter dinheiro, na casa pode chegar o desemprego, mas se essa casa tiver Jesus, ela permanece em paz. Você pode perder tudo, você só não pode perder a paz que só encontramos em Jesus. Porque Jesus é o príncipe da paz, e ele nos dá a sua paz que excede todo o entendimento. Ele nos ensina a confiar nele em todas as circunstâncias, e a não nos deixarmos abalar pelos problemas deste mundo. Ele nos promete que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é a nossa esperança, a nossa força, o nosso refúgio, e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, se você quer ter paz na sua casa, convide Jesus para entrar e fazer parte da sua família. Ele vai transformar a sua vida e a sua história. Ele vai encher o seu coração de amor, de alegria e de gratidão. Ele vai fazer de você um instrumento de paz e de bênção para os que estão ao seu redor. Ele vai fazer da sua casa um lugar onde reina a harmonia, a união e a felicidade.